Após denúncias realizadas aqui no Tribuna Online ABC e canal NBS, em edições passadas, referindo-se aos atrasos nas obras da entrega do Posto de Saúde do Jardim Itaparque, que era prometida inicialmente para dezembro de 2014, a nossa reportagem voltou ao local para conferir. Após a nova promessa estampada em propaganda da Prefeitura, adiando a entrega para junho de 2015, voltamos ao local e as obras estão no esqueleto. Os mauaenses estão sendo atendidos de forma precária numa galeria do bairro e comerciantes do local, que servem a empreiteira como um restaurante que servia aos funcionários da obra, estão sem receber pelos contratos firmados em alimentação. Além de uma loja de materiais que também estão com cheques sem fundo há mais de dois meses, aguardando alguém vir saudar a dívida. O nosso repórter Caio César esteve lá e conferiu. Até amigos da Tribuna Online ABC, nós nos encontramos aqui no Itaparque, bem na Avenida Itaparque. Bem atrás de mim, aqui seria um posto de saúde. Mas conforme vocês podem ver, nada de posto de saúde. Pelo contrário, em edições anteriores, a nossa equipe esteve aqui. A promessa era para que em março deste ano fosse entregue essa unidade. mas pelo contrário, está aqui dessa forma que vocês estão vendo, né? As obras ainda em construção. Enquanto isso, precariamente as pessoas estão sendo atendidas bem ali no Shopping JR. Um pouquinho distante daqui, bem ali, ó. Era para ter sido entregue em março. Nada disso. E bem em cima de mim, por incrível que pareça, algumas faixas de alguns políticos desejando Feliz Dia dos Pais. Mas como é que pode, Nilton Santos, amigos telespectador, Feliz Dia dos Pais, sem um posto de saúde que já era para ter sido terminado em março e ainda continua aqui em construção? Seria um Feliz Dia dos Pais se o posto já estivesse funcionando. Mas ao contrário disso, a população sofre, esperando. E bem ali, no Shopping JR, é onde as pessoas estão sendo atendidas. E atendidas de uma forma precária, viu? Desde a época que nós viemos aqui, ainda continua essa situação. Em março, era para ter sido entregue. Nós estamos em agosto. Aí eu pergunto para você. Que Feliz Dia dos Pais é este? Por favor, eu gostaria que focasse mais uma vez ali. Seria cômico se não fosse trágico, não é verdade? Eu gostaria que a produção viesse aqui, por favor. Bem aqui, é onde está sendo o povo atendido. Acompanheu aqui. Aí, adiou. E ainda nada. A população está sendo atendida aqui. Bem, o câmera, ele entra, ele mostra para vocês aonde a população está sendo atendida. É assim que o povo tem sido tratado. É, Nilton Santos não para por aqui, não. Tem mais bucha. Ao meu lado, o comerciante, qual o nome do senhor? É Lázaro. O senhor Lázaro, o que é que acontece, senhor Lázaro? Parece que está tendo aí um probleminha com a empreiteira, responsável aí pela obra do posto. Eles apenas abandonaram a obra aí, né? Acho que, não sei o que aconteceu aí. Um fala que um pagou, o outro não. Um jogando para um lado, pelo outro. Até agora, ninguém resolveu nada aí. E com o senhor? Para mim, eles pegaram um pouco de material aí e ficaram devendo aí um pouco, para mim também. Ficaram devendo para o senhor também? Para mim, um pouquinho. Prejuízo para o senhor? É, um pouco de prejuízo. Hoje, atual crise, nós estamos atravessando aqui o país, né? Que está difícil para todo mundo. Sim, a situação precária que passa a população brasileira, que o Brasil está à beira de um colapso, não é verdade? Financeiro, né? E ainda vai e acontece uma situação dessa com o senhor. Triste situação, não é? Infelizmente, é o Brasil, né? A cara do Brasil. É, é o que o senhor Lázaro está falando, né? A cara do Brasil. Está aí, ó. Mais uma pessoa descontente. Agora, vamos pedir às autoridades, porque vocês foram colocados aí pelo povo, e quem está cobrando é o povo. Nós estamos aqui, não apenas como repórter, como imprensa. Sim, como cidadãos também, ao lado de um outro cidadão que está descontente com essa situação. Mais alguma coisa? Fala, senhor Lázaro. É só isso que eu tinha a dizer. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Está certo. O andar da carruagem, o que vai acontecer por aí, né? É, vamos ver o andar da carruagem. Está certo, senhor Lázaro. Está aí com imagens de Douglas Leal, Caio César, para o Tribuna Online ABC. É com você. É com você, Milton Santos. Vários e-mails de nossos internautas chegam pedindo para conferir a quantidade de pessoas que durante todo o dia, sem condições, tomam conduções, perdem tempo e dinheiro por falta de uma ampla divulgação. E batem com a cara na porta do UPA da Vila Cis, que foi desativada para a reforma, uma vez que já havia sido inaugurada há três anos, em 17 de março de 2012. Principalmente na questão da educação e na questão da saúde, entregando mais uma vez uma unidade de pronto entendimento aqui, uma UPA, com o apoio do governo federal, com o apoio do governo da Dilma, para que a população aqui dessa comunidade do Vila Cis, do Anchieta, do Primavera, do Jardim São Jorge, do Vila Mercedes, possa também ter esta acessibilidade à questão da saúde. E não são poucas as vezes que a comunidade nos procura para uma consulta, um exame, o que é muito natural, o que é muito comum em uma cidade carente como a nossa. Pedimos mais uma vez para o Caio César fazer a reportagem e veja o que ele constatou no momento da sua reportagem. Está aí. Nós chegamos aqui na Vila Cis. Algumas denúncias que foram feitas ao canal NBS, a Tribuna Online ABC, aqui nós estamos. E as pessoas que reclamaram, perguntando para a gente, perguntando para a imprensa, com relação à UPA do Vila Cis. Agora, por que perguntaram? Porque essa UPA, ela é referência. Realmente, ela é muito boa. Excelentes médicos, enfermeiros, profissionais, realmente, de dar os parabéns, tirar o chapéu. Mas o que é que nós encontramos? Nós nos deparamos com um tapume. Um tapume fechado. Mas não tem nenhuma placa, não tem nem, sabe, um papel escrito, sei lá, dizendo o motivo de ter sido fechada. E outra coisa, como direcionar o cidadão que vem aqui? Para onde ele vai? Quando vai voltar a UPA? Vai voltar? Bem, queremos que sim. Bem, está aqui, ó. E mais outra coisa, e essas luzes acesas? Em pleno dia. De forma, vocês podem dar uma olhadinha? Era para estar atendendo. Aí, nós nos deparamos com essa situação. Um casal, né? A senhora está aqui. Veio da onde? Vim no Parque São Vicente para fazer uma inalação na nenê. Não fazia ideia de que estava fechado. Cheguei aqui, me ia perguntar para alguém onde que é a entrada. Ia perguntar, a gente viu você procurando, tudo. É, ia perguntar onde é a entrada, porque era ali, sumiu, tudo fechado, sem placa nenhuma. Não entendi, vou voltar com a nenê e fazer a inalação em casa. E a nenê está com o quê? A nenê tem bronquite. Bronquite, olha só. Não é uma situação, né? Fácil, é delicado, não é verdade? É, está tossindo e tal, inalação em casa não é a mesma coisa. Eles pedem para pelo menos uma vez por dia vir no UPA, em algum lugar para dar, né? Mas, hoje vai ser só em casa. Aí você veio lá do São Vicente e encontra essa situação. E não tem nenhuma placa falando nada? Tem placa, não tem nada, não estava sabendo de nada, por vir direto para cá, mas não tem nada. Vou voltar com a nenê pesada no colo para casa, fazer a inalação em casa. Olha a situação, Nilton Santos, amigo telespectador, você é internauta, que nós nos deparamos aqui. Essa situação. Uma senhora que traz, juntamente com o marido, um sábado, a criança que está com problema de bronquite para poder receber inalação na UPA, conforme ela mesmo diz, em casa não é igual, teria que ser aqui. A UPA fechada, fechada, não tem nem informação para o munícipe. Assim fica difícil, né? Muito difícil. Como eu, imagino que outras, muitas pessoas vieram até aqui, tudo fechado, não tem o que fazer, né? Com certeza. Qual é o teu nome? Adriana. Tá certo, Adriana. Vamos ver se esse problema vai ser solucionado, né? Para onde será que vão essas pessoas? Fica difícil, não é verdade, moça? Verdade. Eu vou para casa por ser inalação. E quem precisa de um ou outro atendimento mais urgente, né? Está com um problema muito mais sério, chega ferido, machucado, vai para onde? Com muita dor, é difícil? Tá aí. Esta é a situação do povo. Caio César da UPA, da Vila Cis para o Tribuna Online ABC. É com você nos estúdios, Nilton Santos. Moradores e usuários da unidade elogiavam os médicos e atendimento e não entendem o porquê de uma nova reforma da UPA da Vila Cis, com tantas outras unidades, com maior precariedade. Além de ter fechado as portas, o que mais teme os moradores e tem sido motivo de discussão, é se realmente a UPA, ela será reaberta, pois apesar de algumas faixas no bairro anunciando que haverá uma reforma, não existe nenhuma placa no imóvel anunciando início, término, valores de investimento e quem será o responsável pela obra, uma vez que a população tem o direito de ser comunicada. Bem, nós temos aqui uma moradora, mora de frente com a UPA. Qual o nome da senhora? Dona Marlene. 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 Dona Marlene, encontramos uma cidadã chateada, descrente. E a senhora? Ah, eu acredito que vai voltar, porque essa UPA é muito importante para a região toda, né? Aqui é muito importante, atende bastante gente, principalmente as pessoas carentes, que precisam desse acendimento, é importante, né? Então eu estou acreditando que vai voltar. Essa situação de não ter nenhuma informação? É, o ruim que eu acho é que deveria ter uma faixa ali avisando o pessoal, né? Que vem muita gente aí e dá capota na cara, né? Porque não tem nada explicando ali, não tem nada avisando que está fechado para a reforma, nem nada. Então, mas eu acho que o certo seria ter uma faixa ali de aviso para o pessoal. Porque o pessoal chega e não tem nada avisando, sabe? É muito chato, desagradável. Quer dizer, fora o problema dela, ela está fechada ainda. Não tem como o pessoal ficar sabendo o que está fechado, o que está acontecendo, né? De fato. Ó, pessoal da Secretaria de Saúde, vamos colaborar, vamos colocar uma plaquinha ali. A cidadã veio lá do São Vicente com o marido, com a criancinha com bronquite, chegou aqui, deu com a cara na porta, não tinha nem uma informação, sabe? para poder chegar e falar para a pessoa o que ela tem que fazer, para onde ir. O cidadão vem e encontra essa situação. Lamentável, né? Bem, a senhora acredita? Acredito. E fora que essas luzes aí ficam acessas 24 horas, eu acho que está estragando, gastando energia, do jeito que a situação está, eu acho que isso daí é desnecessário, né? As luzes, 24 horas acessas. E quem é que paga? Nós, aí as luzes de fora estão todas acessas. Ah, rapaz, vou falar uma coisa, é um problema atrás do outro. É uma UBS que era para ser entregue e nada. Lá no Itaparque, chega aqui, na Vila Assis, nós encontramos a UPA, uma unidade de pronto atendimento, que é aqui, atende o quê? Emergência. Chega aqui, fechada, sem informação, sem uma comunicação para passar para o público o quê? Olha, tal dia vai voltar, ou então dirija-se a tal lugar, não tem absolutamente nada. Fica difícil. Olha, muito obrigado. Então, esse UPA, ele é muito bem falado, que os médicos daqui atendem muito bem, os funcionários daqui excelentes. Tem gente que fala que o atendimento aqui é melhor do que ter muitos convênios médicos por aí, viu? Sim, pelos médicos que a gente sabe, pelo atendimento, pelos enfermeiros, pelos profissionais, eu vou falar uma coisa para você, como repórter, como jornalista, a gente tem que relatar a verdade. O atendimento é excepcional sim, é muito bom, só que isso não pode acontecer, não é verdade? Não pode acontecer, não pode, isso aí faz muita falta para o pessoal, então, você tem que direcionar quando vai voltar a funcionar mesmo, né? Isso que é preciso. Tá bom, então. Tá aí, Nilton Santos, a indignação de uns, a esperança de outros, e a população no meio de toda esta situação. Com imagens de Douglas Leal, Caio César para o Tribuna Online ABC, o canal NBS, é com você nos estúdios, Nilton. As intenções das UPAs seria aliviar a sobrecarga de atendimento do Hospital Nardini, que passou a receber apenas ambulâncias do serviço de atendimento móvel de urgência, mas que também passa por reformas, e que não acabam nunca. As opções são as UPAs do Jardim Zaira, da Avenida Washington Luiz, 1952, UPA do Centro, Avenida Washington Luiz, 3890, e a UPA.